Pera lá... Loli... Con... Aí você pensa que é mais um vídeo de Lolis. É. Mas não é. Lolicons é algo que você já sabe, mas não sabia. São os caras que adoram essas fofuras chamadas Lolis. Quem não adora? Lindeza de pessoa que vai passar pano em casa. Eles têm a mania de colecionar elas em seu porão. Por algum motivo, a fofura, a inocência, a simplicidade e carinho que exala do corpo de uma Loli os atrai. Alguns pensam em colocar elas para trabalhar, outros em pendurar na parede como troféu. Alguns até acham que é pra fazer coisas meio... Indecentes. Mas depois é preso e não sabe o porquê. Mas a real é que Loli foi feita para dar carinho e não para... Outras coisas. Dando amorzinho, leite, abraços, cafuné, contando histórias para dormir mais leite e muito calor do seu coração. É isso que um Lolicon deveria fazer. Deveria. Mas ninguém faz. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual as Lolis tentam fugir de seus porões. Faz sentido. E se você se pergunta, eu sou um Lolicon, como descobrir que alguém é um? Fica tranquilo, eu te ajudo nisso. É claro que com sua gratidão você vai dar aquele like maroto... Tchau. 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 Abertura